Olá! Vamos começar mais um vlog de leituras de uma maratona 24 horas no Sleep. 15ª edição, 1ª de 2021. Fiquei em dúvida por um momento, mas é 1ª de 2021. Eu percebi na última maratona que eu era meio burra, sempre querendo começar esse vlog exatamente na hora que a maratona começava. É muito melhor fazer esse recap aqui antes, tranquila, que depois eu vou mimir, tá? Vou mimir, sussa, sussa? Não, é uma coisa menos pra eu fazer, ou pra eu ter que pensar que eu tenho que botar na conta ali pra começar a maratona, tá? Então, neste momento, é dia 12, são 17h49. Eu estou esperando o meu expediente acabar pra eu ir mimir, tomar banho e mimir. Mas vou reforçar minha tibiar pra vocês, porque ela não mudou. Eu tinha falado pra vocês no vídeo de tibiar que talvez eu entrasse o finalzinho de Cidade de Bronze, porque eu ia ler alguma coisa da grande caçada. Eu consegui resolver essas leituras todas essa semana. Então, a minha tibiar está oficialmente composta por Conan o Bárbaro, que é um dos meus doze para ler em 2021. The Invisible Life of Ed LaRue, da V. Schwab, Victoria Schwab. Se der tempo, alguma coisa de Arcanum Unbounded, do Brandon Sanderson. Esse é um livro de novelas, então as histórias são consideravelmente curtas, né? Então daria pra encaixar, de repente, alguma coisa. Esse aqui, provavelmente, eu só vou pegar depois que eu tiver andado um pouco com isso aqui, tá? E aí, uma HQzinha pra gente tá lá descontraída, que é o Apoiadores de Sapos, do Jeff Lemire. E isso, esse é minha tibiar. Humilde, arriscada, ambiciosa, não sabemos. Vou deixar todos esses livros aqui do meu ladinho, me olhando. A gente vai começar com sprints de leitura. Então, a primeira parte da maratona, assim, rumo na outra maratona. Eu não vou ter tanta coisa pra gravar, mostrar pra vocês, porque vai ser a live. Essa live não vai ficar gravada. Mas eu vou tentar fazer alguns updates aqui, durante os sprints. Sendo super breves, pra eu não perder tempo de leitura. Porque eu já vou ter que interagir com a galera. Quanto mais coisas se coloca dentro de uma maratona, e esse é um dos motivos pelos quais vocês ficam pedindo que Ai, tem mais live, tem mais live. É, o tempo da live que eu preciso pra interagir com vocês, além de fazer stories, além de gravar vlog, é um tempo a menos que eu tenho pra ler, né? Pra eu fazer a maratona, né? Esse é um tópico a ser levado em consideração. Eu ter que fazer os updates do vlog, eu ter que gravar os stories já me tomam um tempo. Porque cada update tem, sei lá o que, 5 minutos no máximo, no mínimo. E ainda eu tenho que, tipo assim, ir ao banheiro, fazer alguma coisa pra comer, levantar, fazer alguma coisa. E aí eu vou empilhando o tempo que eu vou perdendo dessas 24 horas que eu poderia estar lendo. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Eu realmente faço essa maratona, gente, com o objetivo de adiantar as leituras. Então, se eu estou me dispondo a ficar 24 horas acordada, podando o meu sono, eu quero terminar, quero sair daqui com todos esses livros lidos. Mentira, não vou conseguir. Não vou conseguir ler todo o Arcanum Balder, não sei nem se eu vou chegar nele. Mas se eu conseguisse, pra mim seria esplêndido, né? É pra esses... O sacrifício de eu ficar acordada, né? Além do entretenimento, ele é pra eu conseguir tocar as minhas leituras, né? E eu me sentir realizada. Porque, tipo assim, é todo um trabalho, né? Toda vez que eu acordo pra começar a maratona, eu fico, por que que eu estou fazendo isso? Então, é importante, tá? Esse pontapé, tentar focar. Então, eu vou fazer sprints hoje. Eu acho que vai ser só eu na live. E eu vou estar assim, ó. Vou estar estilo Kabuki. Vistoriando as leituras. Vai ser sprints longos. Vamos ter pouco tempo de conversa. Pra ver se a gente consegue render bastante. E se render, né? Aí a gente consegue ir até mais tarde com a live também. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver uma coisinha aqui de trabalho, que estão adaptando aqui. Depois eu vou tomar banho e mimir. E aí a gente fala quando a maratona efetivamente tiver começado. Sabe qual é a primeira coisa que tem que dar certo pra maratona no sleep dar certo? É eu conseguir dormir. Risos. Muitos, muitos risos. Eu deitei às sete. Parecia um sucesso. Aí, eu demorei uma meia hora, 45 minutos pra eu pegar no sono. E aí, 8h30, me acordei. Com a chuva caindo aqui em Porto Alegre. E aí, eu tinha que me levantar pra fechar as janelas. Levantei e fechei as janelas, não voltei mais a dormir. A última vez que... Gente, a última vez que eu fiquei sem dormir pra uma maratona, sei lá, foi 2017, 18. Ah, vai ser divertido aí. Vai ser divertido. Vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui... Me organizando para a live. E acho que começarei com... Conor Bárbaro. Vamos ver o que acontece. E vamos ver como é que eu vou sobreviver essa maratona, né? Depois desse fiasco de não dormir. Buenas noches. São 3 horas da manhã, tá? Ó. Ai! Nossa, a gente super virou a câmera. 3 horas da manhã. Estamos em live aqui. Fechei a câmera pra fazer o update. E... Estou na página 150 de Conor Bárbaro. Eu descobri quase na hora da live que esse livro era de contos. Eu achei que era uma história linear, gente. Ai, o tombo, né? Os tombos, eles vêm. Mas tá rolando tudo bem por enquanto. Eu tô no quarto. E... Agora que apareceu uma personagem feminina que se derreteu toda por ele. Mas tá indo tudo bem por enquanto. Tudo bem. Quero ver se termina esse livro na live. Então, provavelmente, vou ficar até umas 6 na live. Já tomei um café. Já tomei um pedaço de cookie. E agora, já tomei uma garrafa d'água. E aí, eu... Vou pegar mais água e... Volto. O que foi, Lexi? Lexi tá prontando na live, queria dizer pra vocês. Né? Mala sem alça. Amanhecemos. Amanhecemos. Que horas são? Ai, não vou conseguir mostrar pra vocês. Ou vou? Não vou. É que tá longe a cama. Olha ali. Dá pra ver que são 6 e 18? Não dá pra ver nada. Vocês não tem que acreditar em mim. Acabou de acabar a live. Acabou de acabar a live. A gente não tem foco. Acabou de acabar a live. Tô contra a luz. Amanheceu, como vocês podem ver. Deixa eu mudar vocês de lugar. Não é muita sacanagem da minha parte fazer steak desse jeito. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos ver se dá pra gente fazer assim. Ousadia, 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 ousadia. Olha. Essa é a melhor hora de luz. Tá. Aqui. Não é o pôr do sol. É às 6 horas da manhã. Vou começar a acordar às 6 horas da manhã pra gravar vídeo. Aquela. Bem capaz mesmo que eu vou fazer esse tipo de coisa. Ai, gente. Acabei com o Não Bárbaro. Tá, tá comprido. Está comprido. Achei meio pombo, tá? Eu tava esperando um pouco mais de... Não sei. Meio... Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que a persona do Conan é mais empolgante do que as histórias do Conan na página. Ou talvez as histórias do Conan tenham ficado mais icônicas nas telas e nos quadrinhos do que dessa forma. Porque eu não fiquei, tipo, empolgada de ver as aventuras dele. Porque meio que eu sempre... Tipo, ele sempre vai se meter em alguma enrascada. E eu sempre pensava assim, claro que ele vai se livrar, né? Ele é o Conan. Ele é pintado como o cara fodão que resolve tudo. Uma coisa que eu achei interessante, pelo menos nesse livro que são contos, é que ele é apresentado pra gente em diversas posições. Ele é apresentado pra gente como rei, como ladrão, como soldado. Então, vários jeitos e posições. Porque são momentos diferentes da história dele. Então, tá ok nesse sentido. Agora, eu vou... Eu vou tirar uns minutinhos, tá? Uma meia horinha. Ou talvez uns 40 minutos. E às 7. Talvez seja isso mesmo. Talvez às 7 horas da manhã eu vou começar The Invisible Life of Adela Rue. Eu vou limpar um negócio que eu derrubei. Eu consegui derrubar meu pó compacto hoje. Ontem, na verdade. A hora que eu levantei efetivamente pra começar essa maratona. Derrubei meu pó compacto. Então, eu tenho um monte de pó no chão do quarto que eu vou limpar agora. Depois eu tenho um monte de coisa pra arrumar em casa. Mas eu vou fazer isso. Depois eu vou comer alguma coisa. E aí eu começo Adela Rue. Eu preciso começar focada. Daí depois eu boto meu audiobook. E aí eu começo a fazer algumas coisas da casa de arrumação. Que eu deixei pra fazer hoje. Pra eu ter algo pra ir me movimentando durante o dia. E conseguir ficar acordada. De verdade. Eu tenho várias coisas pra limpar. Várias coisas pra organizar. Então, eu acho que eu vou ter bastante trabalho. Mas ao mesmo tempo... É coisa de tipo... Duas horinhas eu resolvo. E aí tem todo o resto do dia pra eu me virar. Então, vamos de leitura. Mas vai demorar um pouquinho pra eu pegar. Porque eu preciso dar uma chacoalhada na minha cabeça. Porque eu preciso comer alguma coisa. Porque eu tô louca de fome. Tô com fome. Eu comi às oito da noite. Oito e meia a hora que eu acordei. Depois eu comi um quarto de cookie. Uma live. E foi isso. Já vai fazer doze horas. O exagero. Mas eu tô com fominha. Tô com fominha. Então eu vou comer alguma coisa. E é isso. Ok, vamos lá. São nove e trinta e sete. Como vocês podem ver aqui. Estou ouvindo Ed LaRue. As coisas não foram na ordem que eu planejei. Eu comecei a ouvir Ed LaRue às sete. Daí eu resolvi parar. Porque... O primeiro capítulo de entrada. Ele já é meio... Ele é meio Lane Taylor. Assim. Aí eu pensei. Nossa, vai ser muito complexo pra minha cabeça. Daí eu peguei o Apanhadores de Sapos. E... Li. Esse quadrinho... Eu não sabia sobre o que ele era. E eu normalmente leio essa parte de trás depois que eu leio o quadrinho. Tipo, eu leio o que as pessoas estão falando sobre o quadrinho depois que eu leio o quadrinho. Essa primeira frase aqui falou exatamente o que eu senti a respeito dessa história. Ó, Apanhadores de Sapos, do já consagrado Jack Lemire, se lança na narrativa mais experimental e imprevisível da sua carreira. Dos quadrinhos... Nesse estilo de envolver coisas reais com alucinações. Esse é o mais... O mais lúdico, tá? Porque tanto... Ah, o que eu li recentemente do Soldador Subaquático tem um pouco disso. E o Royal City também tem um pouco disso. Tá? Tem a ver com... Tormentos do passado... Flexionando um pouco as linhas da realidade. Tá? E nesse quadrinho a gente tem isso através de um garoto que... Apanhava sapos quando ele era jovem. E a gente vai vendo meio que três linhas temporais desse menino. Que vão se cruzando. E é um... É que fala que é uma história como vem... Um conto brilhante e como vem sobre envelhecimento. Paternidade e doloridas consequências das nossas escolhas. Então ele é bem lúdico, assim, pra algumas coisas. O que é legal. E bem poucos diálogos. Eu acho que... Do Jeff que eu li esse aqui é o que tem menos diálogos. Então foi uma... Uma escolha bacana pra fazer. E aí eu voltei pra Ed LaRue. E agora, gente... Eu entendi as 17 horas, tá? A leitura dele não é a coisa mais rápida do mundo. Eu estou na página 43. Já tô ouvindo tem um tempinho. Mas aí passado o... A magia, digamos assim, do primeiro capítulo. Do prólogo. Depois a gente entra numa... Num ritmo um pouco mais fácil de compreensão, tá? Caso você não saiba sobre o que é The Invisible Life of Ed LaRue. Aqui a gente vai conhecer a Adeline. Ou a Ed. O ano é 1714. Ela mora numa vila na França. O ano é 1714. É o dia do casamento dela. E ela não quer casar com o cara que arrumaram pra ela. É um cara que é viúvo. Ela sempre foi uma garota sonhadora. Que queria ir pra outros lugares. Conhecer o mundo. E ela percebe que se ela for nesse casamento... Ela vai morrer por dentro, sabe? E ela conheceu, quando ela era criança, a Estelle. Que é uma mulher que reza aqui pra deuses diferentes. Ela ensina a Adeline como rezar pra esses deuses. Mas tem uma regra. Que é nunca rezar para os deuses que respondem depois que escurece. Ou depois que anoitece. Os deuses que respondem depois que anoitece. E ela tá desesperada no dia desse casamento. E aparentemente alguém, algum deus desses deuses vai responder. E vai fazer um pacto com ela. Eu ainda não vi em cena o momento do pacto. Então eu não conheço todas as regras, tá? Mas o que a gente sabe, porque fica intercalando capítulos. Tipo, agora onde eu tô, a gente já passou por... Eu tô anotando os anos. 1714, 2014, que seria o presente. 1698, quando ela tá bem criança. 1713 e 1707. O que a gente sabe em 2014 é que ela está viva há 300 anos, né? Então a gente tá falando de 1700. E só que o problema é que toda vez que ela sai da vista da pessoa, de alguma pessoa, ela é esquecida. Então se ela entrar aqui, nesta sala, neste momento, e eu olhar pra ela, e ela dizer, contar a história da vida dela. No momento em que ela sair desse quarto e eu perder o contato visual com ela, ou vocal com ela, eu vou esquecer quem ela é. E você viver uma vida em que ninguém lembra quem você é, deve ser uma coisa bem baixo astral. E aí a gente tá vendo um pouco disso. E aparentemente no dia do aniversário dela, que é dia 10 de março, esse demônio que fez esse... Esse deus, esse demônio que fez esse pacto com ela, que envolve a alma dela. Então quando ela quiser parar isso, ela tem que entregar a alma dela, pelo que eu entendi ainda. Levando em consideração o pouco que foi falado, já que eu não passei pela cena ainda em que isso é descrito. Ela tem que entregar a alma pra ele, pra ele cessar esse ciclo. Então estamos indo. Tô bem no comecinho, ainda tem toda uma jornada aqui pela frente. Vamos ver como é que vai ser esse ritmo de leitura. Eu tô ouvindo o audiobook em 1.2, por enquanto. Depois eu vejo se eu consigo acelerar um pouquinho mais. Eu tô ouvindo pela Scribd. E eu tenho um pouquinho de Hans do Scribd, porque ele não deixa fazer quebrado. Eu gosto de, tipo, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Aí eu vejo se eu vou ficando confortável um ponto de vez. Com o Scribd não dá pra te fazer isso. Tem que ir de 1 pra 1.2, pra 1.5, pra 1.8 já. Então eu já não consigo muito sair de 1.5 pra 1.8, porque aí faz um jump muito rápido. Porque se você ouve audiobook, ou até vídeo no YouTube mesmo, é muito mais fácil você ir gradativamente aumentando do que você dar um jump muito grande. Tanto que, às vezes, quando tá rápido, eu volto e eu, tipo, tô um tempo sem ouvir. Quando eu volto, eu diminuo a velocidade pra eu me recostumar com a velocidade que eu tava. Então tem todas umas gambes, tá? Agora são 9h44, tá? Eu vou seguir ouvindo por mais 15 minutos. E depois eu vou assistir uma live de sprints da Paola, do Livros e Fusticos, que é uma live exclusiva pra membros lá do canal dela. No caso, sou. Então eu vou assistir a live dela pra fazer um sprintzinho de leitura, né? Que é o que estamos fazendo hoje o dia inteiro. Aí eu comi também. Não foi... Eu demorei bem mais pra comer do que eu achei que eu demoraria. Que eu falei, ah, eu vou comer e depois eu não sei o quê. Não, eu fiz tudo que eu precisava fazer. Tudo que eu precisava fazer, não. Eu organizei algumas coisas, mas eu ainda não limpei a casa. Eu vou limpar depois da live. E aí eu comi enquanto eu lia Apanhadores de Sapo. Ah, por isso que ele dá uma cheadinha às vezes. Vamos lá. Agora a Ricardo se perguntou, como está a Júlia? A Júlia também, ela está na primeira soneca do dia. Deixa eu contar pra vocês uma curiosidade de uma das coisas que mais cansa em gravar vlog, assim, num dia. É essa mudação de câmera, sabe? Ai, bota a câmera, levanta a câmera, não é? Não dá pra só sentar e gravar, senão tem que gravar todos os takes no mesmo lugar. Eu fiz almoço, estou esperando terminar de assar. Fiz uma torta de frango, de liquidificador. Quem me passou a receita foi o Léo, de um leitor a mais. E eu estava com essa torta na cabeça desde o começo, desde o final da semana passada. E eu não fiz o final da semana passada. E aí hoje eu pensei em fazer. E eu pensei, nossa, mas não devo ter alguma coisa. E aí eu fui catar as coisas e descobri que eu tinha tudo. Então está assando. Já lavei a salada, já fiz um arroz. Vamos ver se dá tudo certo com essa refeição, tá? Porque não ando com muita sorte. Tem Invisible Life Aved LaRue. Estou na página 137. Devagar essa leitura, gente. Devagar essa leitura. Estou achando bem devagar. Mas está legal, está interessante. Mas está devagar. Na página, no capítulo que é o capítulo 8 da parte 2, é a parte que a gente chega na sinopse, digamos assim. Agora, a partir de agora, meio que tudo vai ser novidade. Então, vamos em frente. Mas eu estou curtindo. A personagem já passou por umas poucas e boas aqui no começo dessa história. Porque meio que ela fez o pacto dela aqui, sem saber direito o que ela estava fazendo. E sem saber dessa história, de que ninguém ia lembrar dela. Então, ela demora um tempo para entender o que está acontecendo. Mas principalmente de como se virar com isso. E o se virar aqui pode ser uma situação complicada para ela. Especialmente porque a gente está falando de uma mulher sozinha. Anos 1700, né? Então, para ela ser a personagem esperta que ela é hoje, 300 anos depois, o que ela parece ser, né? Ela já passou por muitas coisas, assim. E eu quero ver mais... Eu acho que a gente estava passando mais tempo... Os capítulos estão se intercalando, mas eu acho que as cenas mais intensas são as cenas do passado. Então, eu estou curiosa para ver como é que a autora vai trabalhar ela mais no presente agora. Que a gente teve essa virada na história, né? Que é o ponto da pessoa que lembra dela se manifestar. E vamos ver o que acontece. Eu não tenho nenhum spoiler desse livro, nenhum spoiler do que acontece. Então, eu estou empolgada para descobrir o que vai rolar. E vou seguir lendo. Deixa eu pensar aqui. Faz umas três horas e meia que eu estou lendo. E eu li 150 páginas. Esse livro tem 450. Em teoria, mais umas... Eu vou ficar nesse livro mais umas sete, oito horas. Vai dar no finalzinho da maratona, ainda vai sobrar um tempo. Então, vamos torcer para que role. É 450 páginas, né? É, um pouquinho menos de 450 páginas. Então, eu li mais ou menos um terço. Quase um terço. Tem mais o dobro do tempo que eu li. Então, vamos lá. Mas eu estou louca de fome, então eu espero que a minha comida não demore muito tempo. Vai ficar pronta. Vou até mostrar para vocês depois. Acho que o meu prato vai ficar bonitinho. Ó, esse é o almocinho de hoje. Só para provar que eu efetivamente fiz, tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu venho por meio deste, toda escabelada mesmo, porque afinal de contas a gente já tá na hora 8 da Samara Tono. São 8h25 e eu finalmente, Brasil, acabei, daí fiz, pô, Life of Ed La Rue. Parece que eu não fiz outra coisa no meu dia hoje, não sei ler esse livro. E eu li esse livro de todos os jeitos, em todas as posições possíveis. Eu comecei lendo ele no sofá, daí eu desisti. Aí eu fui pra cama, daí eu li ali um pouco na cama. Aí eu levantei. Aí eu arrumei um monte de coisa dentro de casa. Daí na hora da live da Paola eu sentei aqui. Aí eu li na live da Paola. Aí depois eu fui fazer almoço. Aí eu ouvi enquanto eu fazia almoço. Aí depois de tarde, começo da tarde, depois que eu almocei eu sentei no sofá e li esse livro. Aí depois eu voltei pra cá pra essa mesa e fiquei aqui lendo mais um pouco. Aí depois eu cansei, deitei no sofá. Aqui no escritório e li mais um pouco desse livro. E agora eu já tava, tipo, caminhando. De um lado pro outro com o maldito do livro. Ai, gente. O livro... Eu gostei do livro, tá? Gostei. Eu ainda preciso... Eu preciso marinar um pouco essa história, tá? Porque ela tem vários aspectos. E eu não vou conseguir dar pra vocês aqui um veredito total. Porque eu preciso pensar um pouco sobre ela. E levando em consideração toda a situação do contexto de leitura. Que é, eu estou numa maratona e... Estou acordando há muitas horas e parará. Eu não tô afim de formar um pensamento coerente agora. Vou passar pra vocês. Que talvez alcance a profundidade desse livro. Ou... Teve algumas coisas que me incomodaram, tá? Também. Eu não sei se isso é um livro de cinco estrelas. Então eu também quero marinar com relação a isso. Porque eu sei que esse livro vai vir bem hypado. Tá? Então eu vou... Organizar meus pensamentos. Do que que eu achei. Pra eu poder dar uma visão bem... Realista pra vocês. De qual foi as minhas impressões. Pra... Ajudar ou não com hype. Ou de repente dar uma segurada em algumas expectativas. De algumas coisas, tá? Mas assim... É... A narrativa ela é... Mais... Lenta. Tá? Não é que a história seja lenta. Mas a narrativa é lenta. Sabe quando você... Você tá interessado pela história. Você quer saber o que vai acontecer. Tá indo tudo bem. Os capítulos são curtos. E mesmo assim você... Lê, 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 lê. E parece que não sai nunca do lugar. É peculiar. A esse ponto, tá? Mas foi uma experiência bem legal de leitura. É um livro... Bem diferente da... Da Victoria Schwab. Mas é um livro que... Me lembrou vibes de outras histórias De outras pegadas De outras histórias Eu também vou pensar sobre isso Pra eu dar títulos reais pra vocês De histórias que podem conversar com Com o Ed LaRue Tá? Resolvido isso Agora só tem Da minha tibia só tem Arcano Mounded Que tá aqui Eu vou ver se eu vou conversar alguma coisa Eu vou ver qual é o tamanho das novelas e tal Pra ver se... Eu nem sei se vai ter sprint Ai eu nem falei pra vocês Eu vou abrir uma live agora, nesse estado Não, eu vou me ajeitar um pouquinho assim Porque vocês também não merecem me ver desse jeito Bom, vocês não estejam me vendo agora Ai foda-se, vocês entenderam Eu vou abrir uma live agora Daí a gente vai ficar até meia-noite Ou até, sei lá, não sei Não, mais que meia-noite de hoje não vai ficar Mas até a hora que eu aguentar Talvez eu não aguente ter meia-noite Daí a gente vai encerrar um pouquinho antes Até porque eu tô rouca, né? Vocês perceberam que eu tô rouca É isso É tão engraçado que parece... Eu assim... Eu fiquei seis horas lendo Conan Bárbaro Aí depois eu fiquei, sei lá, mais uma hora Lendo Apanhadora de Sapos E aí o resto do meu dia Eu li a Ed LaRue Só que parece que tudo que eu fiz Foi ler a Ed LaRue Ai, ai... Eu não sei se... Esse livro me cansou Um nível de it, sabe? De tipo, ficar remando com... Com it Não remando, mas... Sabe? Você não conseguiu ver a linha... A linha de chegada Foi mais ou menos isso Não consegui chegar... Ver a linha de chegada E eu não achei que fosse assim, gente É... Porque não tem a ver com o tamanho do livro Não tem a ver com a complexidade da história Tem a ver com a forma como o autor escreveu o livro Mas essa experiência foi legal Eu curti até Curti Agora eu vou me organizar Nesses 29 minutos que eu tenho Antes de abrir essa live Vou tomar uma água Vou ajeitar um pouco a minha cara Vou arrumar o ventilador Que tá virado Que eu tava deitada lá Vou falar lá no... No... Instagram Vou olhar No Unbounded Pra ver se é possível Ler pelo menos um conto hoje ainda Se... Der na telha Senão a gente vai só conversar mesmo Exausta Exausta Tá? É isso Se deixar criar também a live Porque tá aqui o StreamYard Tá... Não tá querendo Não tá querendo? Ai foi Só porque eu falei Tá Vou botar lá no... No... Não sei mais nem falar No Instagram O link Tô cansada gente Tô cansada Tô cansada Faz muitas horas Que eu tô acordada Muitas horas E tô pior Porque não dormi né Gente eu tenho a sensação Primeiro que esse take Vai ficar todo cagado né Com essa luz Mas eu tenho a sensação Que... Gente acabou de... Acabou de acabar A live Eu vou deixar pra fazer o recap desse vídeo De forma geral amanhã Mas eu só queria falar pra vocês Que eu consegui ler algumas páginas De Arcano Unbounded Cheguei na página 60 Foram só dois sprints de meia hora E... Mas já fiquei mal feliz de... Com a primeira história E com a abertura do Brandon Sanderson Mas eu falo com vocês amanhã Porque eu tô exausta Eu não quero ter que repetir o assunto Que eu já... A conversa que eu já tive na live Porque eu estou bem cansada Amanhã quando eu tiver com as minhas... As minhas energias recarregadas Eu volto aqui Até pra gente tá com uma luz um pouco melhor Pra finalizar Porque eu não vou montar uma tralha Agora Depois de todas essas horas acordadas Que eu tô só assim ó Então eu vou tomar um banho Botar meu pijaminha aí ó Capotar E aí Toma um wrap up aí Eu tô aqui com a mesma roupa Mas já tem uns dias tá gente Que acabou essa maratona Eu tô com a sensação que esse vlog Ficou um lixo Porque eu não sei se eu gravei tanto E... Eu não sei Eu não sei Eu não sei se deu pra passar pra vocês A essência da maratona 24 horas Mas... Sabe o que que acontece? Quando tem que fazer live E tem que... Além do rolê É mais uma coisa pra fazer E aí Algum lugar vai perder a qualidade Vai perder o vlog, tá? Mas eu acho que Tem um tempinho aí Tá? Mostrei até uns rolê de cozinha aí Mostrei até a receitinha ali Do Cô de Bril com sorvete Vocês curtiram? Gente Não me pergunto a quantidade das coisas, tá? É uma cápsula Diz ali que é 150 de café E 150 de gelo Que você coloca pra dar 300ml E aí você vai colocando sorvete Ao seu gosto Tá? Ao seu gosto Eu uso sorvete de creme Mas você pode usar outro aí Tem que ser um sorvete Que eu não tenho muito gosto, tá? Pra não entrar em contato Eu uso de creme Porque eu acho que o gosto é suave Mas ele é bem docinho Um que dá... Olha o que volte Um que daria pra usar também Talvez seria o de flocos E aí ficaria mais uma crocânciazinha No meio ali Pode ser Se botar chocolate Ou Ovo maltinho Essas coisas Eu acho que o... O... O sabor começa a conflitar Mas aí você pode fazer seus testes Aí Tá bom? Eu aprovei super Porque antes eu fazia o café com leite mais forte Botava o sorvete Mas eu percebi que eu nem precisava colocar o leite Eu podia só fazer o café mesmo E bater direto o café com sorvete Porque eu botava com leite Aí eu fazia menos Mas às vezes eu tinha que botar mais sorvete Pra ficar mais cremoso Enfim A gente vai aperfeiçoando as receitas, hein? Eu acho que tá na primeira ou na segunda O vídeo de maratona Essa primeira que eu fazia Depois eu não mostrei mais Mas acho que foi sucesso, hein? Vamos lá Então Como eu falei pra vocês Eu terminei então Em The Invisible Life of Adler Foi uma jornada longa Puxada Mas tá concluído Eu... Fiz uma... Eu não vou conversar nesse vlog com vocês Sobre o que eu achei desse livro Especificamente Assim, detalhadamente Eu não sei o que eu já comentei Que eu acho que não foi muito, tá? Eu já não me lembro mais o que eu falei desse vlog Mas... Eu acho que... Tem muita empolgação Eu acho que dá... Eu acho que dá... Quando esse livro... O meu conselho, talvez, quando esse livro chegar aqui no Brasil É você ir com menos sede ao pote Sabe? Que aí, talvez, o livro vai te surpreender Ao invés de você ir achando que vai ser a maravilha do universo Porque tá todo hypado E você, talvez, não conseguir atender essa expectativa Que é dos cinco estrelas favoritados, sabe? Esse livro não foi cinco estrelas favoritados pra mim Eu estou em dúvida se vou dar quatro ou quatro e meio Então eu acho que é importante você canalizar aí na sua... Eu tô lendo a roda do tempo agora, né? Então canalizar aí na sua essência, tá? Pra você não se decepcionar Porque a gente sabe, eu espero que vocês saibam Que às vezes muito do que a gente sente com relação ao livro Vem das expectativas que a gente colocou em cima dele Porque a história, né? Ela foi escrita e ela não tá prevendo Tudo que a gente tá pensando de colocar em cima da história Entende? Então eu acho que é importante a gente... Eu passar esse recado pra vocês Eu prometo que tem um vídeo específico Que eu tô gravando no qual esse livro se encaixa Onde eu dei todo um... Eu bati aqui todo o relatório E todo o sentimento E eu falei pra Braz, pra vejei sobre esse livro Então em breve vocês vão ver É um vídeo que sai logo mais aí Então não vai demorar muito pra vocês terem a minha opinião completa Sobre esse livro aqui, tá bom? E na live eu comecei a ler Arcana Landau, um dedinho do Brandon Sanderson Eu li um pedaço da primeira história Eu não cheguei a terminar Porque as histórias são bem grandes, tá gente? Tem algumas que tem muitas páginas Tipo... 150 páginas Essa primeira, ela tinha umas 110, 120 páginas Eu li um pedacinho E aí eu acabei terminando ela no outro dia pela manhã Mas foi muito bom ter começado esse livro na maratona Foi muito bom ter feito a live pra começar esse livro Eu achei que eu não ia Que eu não ia conseguir E foi o livro perfeito pra eu terminar a maratona Por quê? O Brandon Sanderson, como vocês podem ver aqui Passaram-se vários dias Eu inclusive até já terminei esse livro, tá? Spoiler alert! Mas... O Brandon Sanderson é um autor muito... Obviamente muito talentoso com a sua escrita E aqui ele usa esse livro pra fazer algumas junções dentro da Cosmere Dentro das histórias dele O que eu acho que é muito legal E eu acho que ele faz isso muito bem E a forma como ele escreve as histórias E cria histórias sempre muito legais Sempre com algum twist Mesmo que alguns poderes Alguns estilos de mágica aqui Ou de manifestação Se assemelhem Porque a gente vai botar um do ladinho do outro As coisas se encaixam muito bem Partir tudo mais ou menos do mesmo lugar Ele consegue fazer voltas ao redor das histórias Que se diferenciam E aqui a gente tem contos extremamente diferentes Que apresentam universos Que contam coisas Então eu acho que ele tem muita capacidade pra isso E esse livro me deixou muito motivada Pra eu seguir lendo E na... No domingo eu não li, tá? Gente, eu falei que eu tinha terminado no outro dia de meia Não No domingo eu não li uma palavra Eu tava exausta Teve vórtice Eu só queria existir Eu fui ler na segunda E aí eu li segunda E na terça-feira eu acabei o livro Então... Tudo pra mim E eu fiquei muito feliz de ter começado Porque era capaz de eu ter postergado um pouquinho mais, hein? E não teria lido esse livro agora Então é isso, gente Esse foi o meu saldo da maratona Eu li menos nessa maratona, eu acho Sim Eu li menos Eu li 450 páginas de Ed La Rue 310 de Conan o Bárbaro 710 Mais umas 100 De O Apoiador dos Saps Mais umas 100 Do Brandon Sanderson Cheguei a umas 900 900 e pouquinhas páginas Normalmente eu leio entre Umas 1200 Por aí quando eu tô no gás Mas isso É sem live Isso é com livros fluidos Ed La Rue não ajudou Nesse rolê Tá? Mas eu acho que a maratona foi legal igual É sempre muito divertido Fazer Espero que esse vlog tenha sido útil De algum jeito Não sei se foi Mas Eu espero que tenha sido Tá bom? Se você participou Me conta aqui embaixo Como foi essa maratona Quanto você conseguiu ler Se rendeu Se você mimiu Se mimiu Eu sei que muita gente mimiu Se você ficou na live Se a live ajudou você Tá bom? Ficamos 6 horas em live Pelo amor de Deus Mais 3 Ah! Fiquei 9 horas em live nessa maratona Gente Com 9 horas de live Eu leio bem menos, né? Do que se eu tivesse Correndo a minha própria maratona Sem conversar Sendo que na última hora A gente nem leu, né? Praticamente Então tá aí também Um dos motivos Por os quais A minha conta de páginas Foi menor E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu Às vezes eu faço a maratona Porque vocês Estão pedindo muito E às vezes eu faço a maratona Por mim Porque Eu sei que eu vou ler bastante Naquele dia E às vezes eu tô atrasada Na minha vida Então eu faço a maratona Então eu faço a maratona Não é só pra entretenimento Eu faço a maratona Porque eu quero Correr com as minhas leituras ali Quero andar com as minhas leituras Entendeu? Eu tô atrasada No meu cronograma E aí esse monte de parafermalha Ao redor da maratona Não me ajuda A prosseguir Mas Tá tudo bem Encerramos essa Vamos ver quando virar a próxima Fica de olho lá no Instagram Se você não me segue Arroba a resenhações Que eu aviso por lá normalmente Com um pouquinho de antecedência Ou pelo menos dou um spoiler De que tá vindo aí Boto data de votação e tal E aí depois O anúncio que sai aqui Ele já sai um pouquinho depois Tá bom? Então Deixa seu joinha neste vídeo Para ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal Se você não por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau